Música O Ministério Público Eleitoral enviou uma notificação ontem ao governador Amazonino Mendes e ao secretário de Estado da Produção Rural, José Aparecido dos Santos, para que se manifestem a respeito de notícias que circularam em redes sociais nos últimos dias dando conta de distribuição de bens a produtores, que pode estar contrariando a lei das eleições. O governador faria a entrega de 70 mil itens rurais nesta quarta-feira, mas resolveu fazer apenas um ato simbólico. Questionado pela equipe de reportagem do Amazonas 1 o porquê de não realizar a entrega, Amazonino ficou sem resposta. O Ministério Público deu 10 dias para o senhor responder. É normal, natural. Não está encaminhando. E quando o senhor desistiu de entregar hoje? Por que você desistiu de entregar hoje? Amazonino, entreguei o que você não pode. De acordo com o secretário José Aparecido, a entrega dos implementos agrícolas não é um ato eleitoreiro e se trata apenas da continuidade de um projeto ainda do governo de José Melo, que estava arquivado. Quando se fala que isso é compra de voto, que o renda certo é compra de voto, há que se lembrar que o que o governador tem que fazer é honrar o voto de confiança que lhe deram e não comprar votos. A entrega oficial dos materiais agrícolas ainda não tem data marcada.